É isso aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu novo curso aqui, usando o Delphi para iOS e Android, desenvolvimento mobile, depois do primeiro curso, então nosso segundo curso aqui para vocês. Tá ok? E vamos então já, agora a gente não precisa mais perder tempo, já vamos direto, então criar aqui um novo projetinho aqui, Multidevice, claro né? Multidevice. Já vou deixar aqui mais ou menos também aqui de um celularzinho aqui, que é para já ficar de acordo aqui. Já vamos salvar esse projeto aqui. Eu vou dar o nome então aqui de, deixa eu pegar aqui Projects, que nós temos muito projeto aqui, trabalhei muito ultimamente com ele, desenvolvendo aplicativos para outros, dando aula na universidade, na pós-graduação e tudo mais. Então esse aqui então seria então, vou botar o nome aqui de Mobile, iOS, Android, curso 2, certo? Beleza? Então aqui dentro desse curso 2, aí sim a gente vai criar então alguns projetos. Esse aqui vai ser o meu projeto 1, nosso primeiro projeto aqui. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu estava pensando o que nós poderíamos fazer agora que fosse algo um pouquinho mais útil e que a gente pudesse realmente publicar lá, tanto no Google Play, quanto no App Store. A gente vai estar publicando ele de fato, tá ok, pessoal? Diferentemente do curso passado, onde nós mostramos bastante coisa, foi bem legal, só que era uma coisa mais para ensinar vocês a criar aplicativos do celular, usando o servidor, usando a Amazon, mas não era algo útil realmente, digamos assim, para as pessoas que as pessoas pudessem baixar, por isso que a gente não fez o deploy, só expliquei os passos. Então esse aqui eu quero fazer o deploy, uma coisa que eu quero estar trabalhando nesse primeiro momento aí com o SQLite, o que eu pensei, o que eu poderia fazer algo que o pessoal pudesse ser útil, e de repente até para mim, né? Então eu gosto muito antes de ir dormir, eu gosto sempre de estar rabiscando, colocando anotações, e se me vem uma ideia interessante, eu tenho que sempre anotar, tá pessoal? Então eu vou criar, eu pensei, eu vou criar aqui um anotações, né? Uma coisa tipo, vou botar aqui o nome, projeto 1, projeto 1, vou botar aqui anotações, certo? É um projeto só para mim fazer alguma anotaçãozinha, né? É um livro na beirada da cama ali, né? Então eu vou botar aqui, então, vou botar o, vou botar aqui então o form, o anotações, certo? Esse aqui vai ser o nome, meu ponto paz aqui. O nome do meu projeto vai ser project, vou botar aqui então anotações, certo? Esse aqui é o nome do meu project aqui, anotações, ou poderia simplesmente deixar aqui somente anotações e deu para a bola, certo? Beleza, está aqui então, que deve ser o nome aqui do meu executável, tá certo? Então, antes que eu me esqueça, eu gostaria só de mandar um abraço lá para o meu aluno Rodrigo Matos, lá de São Paulo. Ele que adquiriu aqui as videoaulas aqui, tem um monte de DVDs aqui, então ele me escreveu aqui. Um abraço lá para o Rodrigo Matos, lá de São Paulo, capital. Ele até escreveu aqui, sou muito feliz por iniciar aqui os cursos. O material é de muito boa qualidade, passo a passo, não deixa dúvidas. Então, pessoal, quem quiser aí também estar participando das videoaulas, só manda um e-mail aqui com o videoaula ou assistindo uma videoaula aí que vai aparecer nas videoaulas, está certo? Então, pessoal, é o seguinte, vamos de cara então trabalhar com isso aqui. Bom, no curso anterior a gente trabalhou com o PostgreSQL, a gente trabalhou com o Amazon, a gente criou o Datasnap, foi uma coisa realmente muito legal. Só que os alunos me pediam, professor, mas eu queria aprender a trabalhar com um banco de dados interno. Eu não quero, eu não preciso ter um servidor, eu só quero ter lá um banco de dados interno, para mim era armazenar uma informação e coisa e tal, por exemplo, um keys, né? De repente, talvez até vamos ensinar o próprio um keys neste curso também. Então, por isso estarei mostrando nesse momento, então, o uso aqui, pessoal, do ESC-Lite, está certo? Vamos criar, pessoal, como se fosse uma coisa de anotações, né? Em que você está com ele ali no meio da madrugada, antes de dormir, Ah, teve uma ideia, vai lá e anota esta ideia, está certo? Só para a gente anotar, tá ok? Uma coisa bem simples e para você nunca esquecer, até para você poder voltar depois e dormir tranquilo, está certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar, então, a estarei trabalhando com ele, está certo? Nós vamos ter aqui um toolbar aqui em cima, certo? Então, está aqui um toolbar aqui, certo? Já vamos estar trabalhando com ele aqui. Aqui nesse toolbar a gente vai botar aqui, então, um botão para a gente poder inserir, para poder excluir as anotações, um cabeçalho, alguma coisa assim, está certo? Então, vamos lá. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos botar aqui agora, vamos botar aqui já um FD Connect uma vez aqui. Nós já estamos trabalhando, então, com o S-Eclat. Então, a gente vai usar aqui o Faridac, certa coisa que a gente tem trabalhado muito aí nessas últimas aulas, que é o nosso Faridac. Então, é o seguinte, pessoal, como é que eu faço para criar um banco S-Eclat? Vocês vão dar risada de tão simples que é, certo? Olha só, deixa eu pegar aqui exatamente o caminho onde nós estamos, o botão direito aqui, o caminho é esse cara aqui. Então, eu vou criar um banco aqui dentro. Olha só como é fácil, pessoal, é de chorar de fácil o que é. Então, a gente vai pegar aqui o S-Eclat, pegamos aqui o nosso S-Eclat, S-Eclat aqui, colocamos esse nosso caminho aqui, tá, colocamos aqui o caminho aqui, cadê minha barra aqui, rapaz? Não estou achando minha barra, vou ter que dar um CTRL-C aqui. Pessoal, como é que nós vamos colocar? O nome dele, certo? Vai ser com extensão .s3db, que é o nosso S-Eclat. S-Eclat está aqui em anotações .s3db, ok? Dessa forma aqui, pessoal, só o fato de vocês fazerem esse camarada aqui, vocês já estarão criando uma coisa muito importante. Aqui tem um camarada chamado Look Mood. Então, em vez de você deixar exclusivo, coloquem ele como sendo aqui normal, tá, pessoal? Coloquem ele como sendo normal, daí você vai poder ter acesso aqui, realmente como ele está falando aqui, normal aqui a ele, tá ok? Então, apenas para falar alguma coisinha, então, neste modo normal aqui, então, você vai poder ter acesso, então, multi-usuário, tá certo? Já no exclusivo não é multi-usuário, mas em compensação ele teria mais performance. Então, pode deixar o normal. Pessoal, seriam essas aqui as duas opções aqui principais aqui? Claro que eu poderia dar, de repente, até quem sabe até o final do curso eu faço uma aula explicando todos esses parâmetros aqui para vocês, mas esses dois seriam os principais. Pessoal, acreditem, isso aqui já é o suficiente para vocês criarem uma base de dados. Se você mandar testar esse cara aqui, certo? Testar aqui, ó, conectou com sucesso. Como assim conectou com sucesso? Nós inventamos agora esse nome? É, pessoal, conectou com sucesso. Se você for aqui, ó, onde é que nós temos aqui? Aqui, ó, veja que ele acabou de criar. Olha só, dia 14 de sete, às 4h24, certo? Acabou de criar ele aqui, ó, dia 14 de sete, às 4h24. Ou seja, pessoal, a forma de você criar é extremamente simples, tá ok? Então, já vamos lá aqui um FD Connection. Aqui, no name, tá aqui, conecte com anotações, né? Anotações, ok? Beleza? É isso aqui. Agora, se a gente vier aqui, ó, vamos desativar aqui o login prompt e vamos ativar ele, aqui ó, pronto. Já estamos conectados, então, a essa base de dados local. Vejam como realmente, pessoal, é muito fácil você criar. Claro que existem outras formas, por exemplo, que poderia vir aqui no Data Explorer e criar aqui, ó, a gente está usando o file DAC, poderia ser por aqui mesmo, ó. Poderia vir aqui, tem alguns maniários, adiciona uma nova conexão, tá aqui test2, aqui, test2. Aí vem aqui, bota um aqui e tal. Então, existem várias formas de fazer isso aqui. Tu poderia estar usando até mesmo um banco de dados, por exemplo, pegar aqui o DB Browser, certo? Esse cara aqui, tu também poderia estar criando aqui um banco de dados, um novo banco de dados. Esse cara aqui é específico para SQLite, tá certo, pessoal? Esse cara aqui é específico para isso. Vem aqui e cria uma base de dados. Eu gosto de usar esse cara aqui para administrar. Então, você pode fazer o download, aqui, procura SQLite Browser.org, e faça aqui o download, que se teu Windows é 32 bits, baixa esse cara aqui, se é 64 bits, baixa esse cara aqui, instala e usa e deu para a bola, tá certo? Então, é um administrador de banco de dados por SQLite que você pode estar trabalhando. Então, se nós pegarmos esse cara aqui, vamos pegar o caminho, né? Agora já, deixa eu ver qual que é o caminho. Deixa eu pegar esse caminho aqui, Ctrl C. Vamos abrir aqui um banco de dados, certo? Vamos abrir aqui, vamos dar um asterisco. Veja que aqui ele não tem aqui o S3DB, certo? Vamos colocar aqui um asterisco, ponto asterisco, para aparecer ele aqui, ó. Anotações, S3DB. Veja que apareceu, não tenho nenhuma tabela, nenhum índice, nada, 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 certo? Mas já apareceu aqui, já estou com ele aberto. Aqui, ó, veja, estou com ele aberto aqui. Tá certo, pessoal? Então, está aí a nossa introdução aqui, é o nosso curso, aqui o nosso novo curso de desenvolvimento mobile para iOS e Android com Delphi e nós vamos estar publicando, tá certo? Vamos publicar esse aplicativo. Um grande abraço, até mais e tchau.